Ô, Zé! Ô, Maria, eu sei que você não vinha hoje. Quase que eu não vinha mesmo, menino, a dona Coluna. Quase que eu não vinha, viu? Mas é, eu não te conto. Não me diga, Maria. Mas tu sabe, Dinha, né? É uma pessoa boa. Sei. Do coração bom. Um amor de pessoa. Um anjo. Tá aí procurando uma casa pra alugar. Isso que vai passar por aqui. Tô até esperando ela. Tá esperando ela? Isso que vai vir. Tá procurando uma casa. E não é ela ali não, Maria? Eu acho que é ela. Eu acho que é ela que vem ali, Maria. Ela e o filho dela mesmo. Elas estão procurando uma casa pra alugar. Tô espia, viu? Tô repado. Ê, Dinha, como é que tá? Tudo bom? Vem com a tia Maria. Deus abençoe, Dinha. Oi. Senta, mãe. Tô assim, uma preocupação. Foi o quê? Não é que eu quero sair de novo da tua casa? Quer sair de lá? Tá molhando, acabando com tudo. Ô, meu Deus, tava falando a verra aqui. Eu quero fazer as bocas minhas coisas. Guarda a roupa de manhinha. Ó, tia Maria, tá toda esbagaçada. Tá, meu filho? E aquele guarda-roupa é novo. Ô, tia Zé, meu livro. Não tem como ir pra escola, né, mãe? Molhou tudo nessa chuvarada que deu. Molhou tudo, Zé. Molhou tudo. Eu disse, mãe, não tem como a gente ficar aqui, não. E o aluguel daquela casa lá é 600 reais. Só eu e ela sozinha. Abandonou, né? Só vocês dois pra bancar a casa. Tão trabalhador ele é. E eu falo pra ela pra arrumar o teu marido, mas não quer arrumar o teu marido não. Porque pelo menos já tinha alguém pra ajudar ele em casa. Ela não gosta não, minha irmã. Mas ela não quer. Ela é assim, ela só quer saber de igreja. É verdade. Hoje eu já vou pro culto com tu, viu? Hoje tu passará. Mas isso da casa tu não se preocupa não. Lá em casa eu tenho um quartinho. Que dá pra tu e ele morar de boa. Pois é. E Zé também tá na casa, do lado da casa dele, que ele disse que fosse pra tu e ele dava. Que Deus abençoe. Que tu sabe, né? Diz que a amiga de Dalva, disse que a amiga de Dalva, aí pediu. Dalva, tem como a gente ficar aí só essa noite. Porque a mulher disse que tinha que tirar as coisas de casa já hoje. Tinha que tirar as coisas de casa. Dava disse que lá não tinha como ficar hoje. Isso é tuas amizades. Pô, mas a Maria te ajuda. Que ela não me pediu. Se a senhora tivesse pedido a tia Maria, o tio Zé, a senhora conseguia. Mas a senhora só quer pedir coisa que não é por assim agora. É verdade. Mãe, eu não aprendi, eu sempre falo. Nunca aprendeu não. Pelo amor de Deus, mulher, fecha a cara. É só as amizades dela que ninguém vê. Só pede a pessoa errada. Não, 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 não. Fala de falar de Deus dos outros. Deixa lá que Deus toma as contas. Pra ele falar não, que a senhora é assim. Mãe, fala, deixa aí. Deixa eu tirar esses piões aqui, essas lêndias, mulher. Comprei o vinagre. Comprei o vinagre pra botar uma coceira no meu irmão. Cheio de cabelo, cheio de lêndia. Tem um amigo que foi daquela casa, viu? Que pegou. Não tinha esses piões. Amanhã não tinha esses piões não. Pode passar lá em casa. Viu, viu, viu. Viu, viu, viu. Viu, 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 viu. Maria, tu toma cuidado. Maria, tu tem pulado tudo no teu cabelo aí. Quem? Eu tenho força. Quando chegar em casa, eu dou um monte de vinagre. No meu cabelo. Aquela mulher é porca, viu? E outra coisa, ela mentindo só aqui da casa. Tu sabe que ninguém quer mais um lugar casa pra ela, né? Porque as casas que ela entra, é o azulejo que ela quebra, é uma parede que ela derruba. Aquele filho dela, aquele menino é traquinho. Aquele menino destrói com tudo. A última casa que você pegou, tava de vara e gênero, de baixa sombra. Lixo que eles me chamam de casa. Entendeu? É por isso que ninguém quer mais. Eu falo assim, mas é brincando, ela vai morrer de bater lá na porta. Porque eu mesmo não vou abrir. Tu não abre a porta não, Maria. Eu, por quê? Eu não conheço não. E outra coisa, quando ela fala assim, ela não tá mentindo não. Ela vai lá pra porta. Outra coisa, tu indo em casa, eu tenho que ir em casa no gênero. Outra coisa, ela passa na tua porta, diz que tu não tá em casa não. Eu vou ficar escondido, Maria. Eu vou ficar escondido. Tchau. Tchau.